um admirador do nosso trabalho aqui perguntou assim Diego por favor me recomende uma grama um capim resistente a seca e que os animais com uma com vontade então na seca não tinha como mostrar direitinho deu as primeiras chuvas aqui então agora chegou o período de mostrar para vocês né o que eu uso aqui e recomendo para você está pensando em ter uma pastagem né pelo menos igual eu aqui no caso uma pastagem perto do chiqueiro tá aqui embaixo tá indo e é difícil esse piquetezinho aqui na beira do chiqueiro para quando precisar né um momento de aperto né é aqui também pusei mais confinado também para perder um pouco do estresse e qual é essa grama que eu utilizo aqui a gente fala capim a gente fala grama aqui na região pessoal um capim que eu posso recomendar de olho fechado para você se chama grama pangola né ou capim pangola geralmente o pessoal chama ela de grama pangola porque ela é bem similar a grama ela em rama né e folhas macias é uma grama pessoal cresce bastante para cima ela chega aí acredita até chegar até uns 50 centímetros né de altura tranquilamente né é um volumoso que os animais gostam bastante ele não queria talo de forma nenhum como você já tá com barco um capim novinho não cria talo então usei mais consegue ter um aproveitamento praticamente 100% dessa massa é que eu percebo também os animais como até o chão ela chega a zerar no solo se você deixar muito tempo com os animais se alimenta principalmente as ovelhas mas você pensa que morreu só ver só os toque assim mas quando chega a chuva é uma das primeiras qualidades de grama que na região para a gente a desenvolver a crescer em todas as mãos que tem aqui o capim grama que mais cresce mais rapidamente é a grama pangola que a gente chama aqui então é um capim que eu posso recomendar para você né que as ovelhas aqui ó coloquei agora as ovelhas as ovelhas comem com força deixa eu mostrar direito as ovelhas comem com força tanto os grandes como os pequenos olha aquela borreguinha lá como é que tá comendo bem tá vendo come com vontade e aqui ó folha molinha 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 você percebe que as ovelhas não tem dificuldade em se alimentar né então que eu tô fazendo esse manejo solta um dia sim um dia não mas é coisa mínima é só uns 10 minutinhos 15 minutinhos só mesmo para né perder um pouco do estresse os animais e também não está na hora de colocar ainda e o detalhe pessoal como a grama está rasteira ainda olha ela assim não montando ela está rasteira ainda é a verminosa aqui tá forte né então eu coloco a parte de tarde vendo o sol bem quente tá quente mesmo para não ter o ovário da verminosa né que que eu tenho animais aqui fracos né borregada e mais 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 atrofiada então essas ovelhas não posso dar chance né olha com ovelha fraca não pode dar chance né ao azar a sopa ao azar né então é basicamente isso eu queria compartilhar com vocês né é e o detalhe também a diferença dela antes falar que é grama por isso né porque a gente é o modo de plantio dela pessoal não é semente é mudas né a gente por exemplo uma torceira como essa aqui ela vai dar aí 58 mudas a gente é planta em tempo chuvoso né principalmente em tempo de inverno e aí ela ela pega também rapidamente também né ela pega já saia o broto ninja de gira e ela se espalha completamente por toda a área tá vendo aqui é uma torceira aqui é outra a área que ele não tem mas ela já se ramou né e assim depois que ela se rama ela tem a tendência a crescer para assim ó aqui eu vou mostrar para vocês um pé maior né já bem desenvolvido aqui ó para você ver como é a massa de forragem que tem né então ó mole 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 sem fazer força ó eu com o dedinho aqui tá vendo ó eu consigo puxar é não quebrar que é qual é uma fase ó porque é muito mole né e isso ajuda bastante e os animais tem uma boa adaptação perfeitamente e aqui você vê como é que ela é tão boa que ela se enrama para todos os cantos o piqueio está aqui dentro olha pode fora aqui ó que a área da palma tá vendo se você deixar um tempo né ela só vai avançando ela vai avançando até na onde tiver terra para ir e olha a mais espalho perceba não tem um ovelho berrando ó ó ó tá vendo aí todo mundo comendo né e até estranho né se ver assim um rebanho de de ovelhas não vem nenhuma de um berrado né é praticamente tinha um cara tem que eu tinha não tinha é vídeo esse silêncio né principalmente aqui no aprisco aqui ó é só ver só o barulho das ovelhas se alimentando né isso é maravilhoso top top demais então aqui era uma linha a gente tinha essa área como uma área de vacinação né a gente passa nos animais aí colocar os animais aqui para passar o dia aí eu vendo essa área dispersada aqui eu falei sabe o que eu vou plantar essa grama aqui né só com a terra muito fraca com terra arenosa né com falta de calcalho uma falta super simples eu plantei mesmo assim no ano passado né essa área todinha aqui e aí deu até bom né só que eu percebi que ela tava um pouco fraca e do ano para cá eu comecei a fazer o que é adubar né então depois que eu adubei com o próprio adubo as ovelhas essa área que tá toda adubada é eu tive uma melhor muito boa né tem hora que você põe um capim uma vez não é resultado não tem como a área pequena eu adubei né e saiu com força viu e aí quando começar mais alguma chuva né eu quero trazer mais ele por completo para deixar ela chegar na altura bem boa que aqui eu coloco quero colocar somente né os animais debilitado em aborregada mais nova né aqui é para entrar só este animal eu não quero animal bom aqui dentro não que não precisa né aqui é só uma área com força uma área de reserva né os meus animais e que precisa tá com uma verminosa me acentuada né tá recebendo medicação e tem essa área aqui eu vou deixar para isso né é cercadinho na tela também não tem perigo nenhum pode estar borrego pequeno borrego grande e lá na dungla né aqui não deve dar aqui deve dar e meia hectare eu acredito né não chega nem estudo possa seguir a meia e possa ser que não né então é isso aí pessoal é queria compartilhar com vocês né olha que imagem maravilhosa pessoal que coisa top se vocês gostaram né desse vídeo deixa um like para gente compartilhe e vai nosso instagram para quem não segue por lá ainda nós estamos com os vídeos diariamente por lá por vocês né mostrando nosso dia a dia e vídeos que são né do nosso contexto como funciona a vinagutura então mais uma vez curta compartilhe e se inscreva no nosso canal um grande abraço